Então gente, hoje 7 de setembro de 2022, há exatamente 200 anos, o Dom Pedro I declarava a independência do Brasil. No último dia 7 de setembro, o Estado brasileiro comemorou os 200 anos do evento que ficou conhecido como Independência do Brasil. Na prática, o Brasil deixava de ser administrado pelo seu pai, Dom João VI, e passava a ser governado pelo seu filho, o Dom Pedro I. Mas, apesar dessa ligação entre pai e filho, aquele fato histórico mudou muito a história do país. O 7 de setembro de 1822 é considerada a data cívica mais importante do Estado brasileiro, pois comemora sua própria fundação. No entanto, o romântico ato protagonizado pelo Dom Pedro I, às margens do córrego do Ipiranga, no estado sudestino de São Paulo, é insuficiente para entender como se deu o complexo processo de autonomia política do Brasil. Aqui na Bahia, por exemplo, os portugueses só deixariam o poder quase um ano depois, no 2 de julho de 1823, após muitas batalhas. O povo baiano teve que lutar junto com o exército pacificador para que o território da Bahia fosse anexado à administração do recém-criado Estado Nacional Independente Brasileiro. Já falamos sobre o 2 de julho aqui no canal. É só clicar no link acima para acompanhar o vídeo sobre esse evento. Para a gente que é acostumado a acompanhar os eventos da Bahia, como o 2 de julho, é bem fácil encontrar diferença em relação ao 7 de setembro. A impressão que dá é que falta povo. Muito por conta da participação da gente comum do povo da Bahia nas lutas que culminaram no 2 de julho, as duas datas, 7 de setembro e 2 de julho, são vistas de maneira distintas pela população. Enquanto o 2 de julho é uma festividade caracterizada pela participação popular, o 7 de setembro, por sua vez, é um evento tipicamente militar. Funciona como uma exibição do poderio bélico das Forças Armadas Nacional na Bahia. Surpreendentemente, esse ano, o desfile atraiu um número razoável de pessoas em Salvador, a proximidade das eleições para presidente da República em outubro e o fato do desfile não ocorrer por conta do Covid-19 desde o ano de 2019, pode explicar o interesse popular. O 7 de setembro de 2022 na Bahia, apesar de comemorar o bicentenário da independência, nem de longe teve a força mobilizadora do 2 de julho. A Bahia e seu povo pareceu esperar o 2 de julho de 2023 para comemorar a independência da qual ele, o povo baiano, participou ativamente.